Oi, tudo bem com você? Eu sou a Jennifer Dias aqui do Acidamento Sensível e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a história do Cole Sprouse. Se você gosta do Cole Sprouse, já clica no gostei e acessa dois vídeos que eu vou deixar aqui na descrição que são vídeos com curiosidades sobre o Cole, que eu tenho certeza que você vai adorar. O Cole nasceu em 1992 na Itália e ele tem um irmão gêmeo, como vocês já sabem, que é o Dylan Sprouse e ele é 15 minutos mais novo do que o Dylan. Vocês já sabem que o Cole é ator, mas ele ama fotografar e mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre como que esse amor pela fotografia surgiu na vida do Cole. O Cole tem esse nome em homenagem a um pianista de jazz chamado Nat King Cole. Quatro meses depois do nascimento do Cole e do irmão dele lá na Itália, os pais dele decidiram voltar para os Estados Unidos. A carreira do Cole e do irmão aí no estrelato de fazer comerciais, filmes e séries surgiu por conta da avó deles que já era atriz e via potencial nos meninos. Eles tinham apenas seis meses, gente, seis meses de idade quando eles começaram aí a fazer comerciais e testes para séries e filmes. E eles tinham apenas um ano quando eles começaram a trabalhar numa série chamada Gracie Under the Fire. E assim, eu falo eles porque no início da carreira o Cole e o Dylan, eles faziam os mesmos personagens. Por eles serem gêmeos e por eles serem crianças que não podem trabalhar por muitas horas, eles intercalavam assim, sabe? Uma cena era o Cole, outra cena era o Dylan e como eles eram gêmeos, ninguém nem notava que eram duas pessoas diferentes que estavam lá fazendo o mesmo personagem. Então no início da carreira deles foi assim, eles alternavam entre um fazia uma coisa, o outro fazia outra e assim e aí. Como eu disse, eles entraram nessa série chamada Gracie Under Fire e eles entraram lá com um ano, mas ficaram lá até completar seis anos de idade. Em 97, quando eles só tinham cinco anos de idade, os pais deles acabaram se divorciando. E quando o Cole tinha sete anos, ele fez a primeira grande aparição dele num filme, que era o filme Big Daddy, que ele contracenou junto com o ator Adam Sandler. Depois disso, né, a carreira dos dois começou aí decolando aos poucos. Era fácil de ver eles fazendo uma pontinha numa série, num filme, seja o que fosse, eles estavam lá. De todas essas pontinhas e participações, sem dúvida nenhuma, a série que o Cole mais gostou de fazer parte foi Friends. Ele fez o Ben, que era um filho lá do Ross e tudo mais. E há rumores aí, vários fãs dizem que se você encontra o Cole aí na rua, na vida, se você dá essa sorte e chama ele de Ben, ele vai abrir um sorriso e vai falar com você, porque essa foi uma das participações que ele mais gostou de ter feito. O Cole tem aproximadamente 1,83 de altura e pesa mais ou menos 82 quilos. O Cole chegou a dizer em entrevistas que nessa época aí do Friends, era difícil pra ele conseguir se concentrar, porque ele tinha uma big crush na atriz Jennifer Ennis. Depois disso, eles continuaram aí nisso de fazer pontinho em séries, pontinho em filmes, até que finalmente surgiu a grande oportunidade da vida dos dois, que veio por meio da Disney Channel, que convidou eles pra estrelar o seriado Zack & Cole de Gêmeos a Bordo, que eu tenho certeza aí que todo mundo aqui já assistiu e conhece, né? Isso acho que é a coisa que mais fazem as pessoas conhecerem o Cole, o irmão dele. E antes que vocês me perguntem, sim, o Cole era o Cole. Em 2010, o Cole terminou a escola e ele decidiu se afastar um pouco dos holofotes, né? Ele já disse em várias entrevistas que ele deu essa pausa aí na carreira de ator, porque era muita pressão na cabeça dele. Ele começou aí com isso desde poucos meses de idade e ele já falou que é bom pra saúde mental de qualquer ator mirim aí dar essa pausa pra não surtar, pra continuar nos eixos e fazendo as coisas tudo certo. Então ele decidiu dar essa pausa e se dedicou aos estudos, ele estudou arqueologia e enquanto ele tava fazendo as expedições, os acampamentos dele por conta dessa faculdade, ele acabou desenvolvendo um amor pela fotografia. Então ele começou a fotografar e inclusive até profissionalmente, uma empresa de modelos bem conceituada contratou o Cole e ele começou a fotografar várias pessoas muito famosas, incluindo Sam Smith, que é aquele cantor lá incrível, e a Kylie Jenner, que é uma das irmãs lá do Klan Kardashian. Então o Cole manda muito bem nas fotografias. O Cole também disse que essa pausa serviu até pra ele amadurecer como ator. Em uma entrevista ele até falou que como ele ia ter experiências reais e normais de vida pra encarnar nos personagens dele se ele realmente não as tivesse, sabe? Como que ele ia falar e contar histórias que não fossem reais, que fossem algo que ele não tivesse vivido. O primeiro beijo do Cole foi quando ele tinha apenas 8 anos e eu não consegui descobrir o nome da sortuda. Ele teve poucos relacionamentos, mas eu acho que o relacionamento dele aí que ficou mais conhecido foi o relacionamento com uma atriz chamada Brie. E no meu vídeo de curiosidade sobre o Cole eu falei um pouco do relacionamento deles e comentei que essa menina, ela acusou o Cole de abuso psicológico. Eu já vi algumas pessoas falando que era abuso sexual, mas gente, era abuso psicológico que é aquele abuso que é com... como eu posso explicar pra vocês? Era um abuso com palavras, sabe? Que mexia com o psicológico dela. Isso segundo a Brie. Eu não tô falando isso pra polemizar ou pra acusar o Cole ou algo do tipo, até porque vocês sabem que eu gosto bastante do Cole Sprouse. Eu tô falando isso porque eu acho que é o meu dever, já que eu tô aqui contando a história do cara e ele tem essas polêmicas, eu não posso simplesmente passar um pano quente e falar pra vocês, ah, não tem nada, ele tá certo, e passar. Gente, a acusação, ela surgiu. Se é verdade ou não, só o Cole e a Brie sabem, ou eu ainda uso dizer que só a própria Brie sabe. Muitas vezes ele pode sim ter feito isso, mas não ter nem percebido na cabeça dele, ele pode não ter feito nada, sei lá. Eu não tô aqui pra julgar nem pra dizer que ele fez ou não, mas já que eu me propus a contar a história dele, eu não podia não contar isso pra vocês. Sempre tem comentário de fãs, às vezes, do Cole, ah, falando que eu tô polemizando, que eu tô falando coisa que ninguém sabe. Mas, gente, sabe? Eu me sinto na obrigação de falar pra vocês. É a mesma coisa de eu vir aqui contar a história do Johnny Depp e não falar que teve aquela acusação dele lá de bater na ex-mulher dele, sabe? Do Johnny Depp foi comprovado que rolou. Do Cole, isso ficou uma coisa assim, em panos quentes, assim. Se você procurar na internet, não tem nenhum site confiável dizendo que isso realmente rolou. E o máximo que tem são prints de um suposto Tumblr que essa ex dele tinha e supostas entrevistas que o Dylan deu defendendo o irmão. Então tá tudo como um rumor, supostamente. E tem várias histórias de que essa namorada do Cole, ela era meio surtada, tinha ciúmes das fãs, não deixava ele fotografar. E, inclusive, ela chegou a brigar com uma das modelos que ele fotografou porque ela achava que o José tinha um caso. Então, assim, é muita história, sabe? Não dá pra gente saber se rolou ou não. E eu não tô aqui pra dizer que rolou ou que não rolou. Eu tô aqui pra dizer que teve esse rumor. E aí, cabe a você decidir o que você vai achar disso tudo. Outra polêmica envolvendo o Cole, que eu também não posso deixar de falar, é que ele faz uns tweets aí meio, né, polêmicos. Ele já fez muita piada com o brasileiro, já fez piada de racismo, de homofobia e mais um monte de coisa. Então, muita gente não gosta do Cole por isso, mas ele já falou aí em várias entrevistas que não é pra gente levar a sério as coisas que ele posta no Twitter porque, sabe, ele tá brincando. Tudo bem que ser brincadeira ou não, não diminui o fato de que há brincadeiras que a gente não pode fazer. Mas, como eu disse, eu não tô aqui pra julgá-la, pra dizer, ai, tá certo, ai, tá errado, porque eu não gosto de ser a juíza, assim, eu não acho que eu tenho esse poder de poder julgar uma pessoa que eu não conheço. E eu até dou essa dica pra vocês. Quando a gente é fã de uma pessoa, a gente tem mania de idolatrar e achar que a pessoa é perfeita, mas não. Ele é um ser humano, ele comete erros, então pode ser sim que ele seja essa pessoa horrível e a gente não sabe. Como pode ser que não, tá todo mundo doido e ele é uma pessoa maravilhosa. O caso é que eu não tô aqui pra julgar e eu acho que você que tá aí do outro lado também não deve julgar. A gente não conhece ele, a gente não sabe como ele é de verdade pra poder defender ou que ele é certo ou que ele é errado. Eu acho que a gente tem que ser a suíça na história, sabe, ser neutro e é isso, sabe. Pida que sério. Ele gosta muito de rock, mas alternativo, então ele escuta Oasis, Green Day e tudo mais. Ele também ama seriado, HQ, jogos, já trabalhou numa loja de quadrinhos e muita gente, quando eu disse isso no vídeo de curiosidades, veio comentar que quem trabalhou foi o Dylan, mas não, o Cole também trabalhou. Gente, tem até uma entrevista onde ele fala que ele trabalhou, ele fala com todas as letras que ele trabalhou, que ele trabalhou numa loja de HQ. O Cole e o irmão dele também já publicaram as próprias HQs deles, que eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser conferir. E o convite pra ele estrelar o River Gale foi justamente quando ele tava quase terminando a faculdade e de primeiro momento ele não ia aceitar participar desse projeto porque ofereceram pra ele o papel do arte, que é o protagonista aí, pra quem não sabe. E ele não gostou muito do perfil do arte, mas quando ele viu o perfil do Jughead, ele se apaixonou e já quis logo ser o Jughead. Bom, outra coisa que vocês precisam saber do Cole é que ele é excêntrico, ele é irônico, ele é sarcástico e ele é um tipo de pessoa que você nunca sabe o que ele vai dizer, como ele vai te tratar e tudo mais. Ele vive aí numa sintonia só dele, que só ele mesmo se entende. E é isso, gente. Essa é a história resumida aí do Cole Sprouse. Se você acha que eu deixei de contar algum fato importante sobre ele, comenta aqui pra mim. E não esquece de deixar nos comentários também quais outras pessoas vocês querem nesse quadro do canal. Espero do fundo do meu coração que você tenha gostado e que não tenha ficado chateada aí comigo por eu ter falado algumas coisas não muito legais do Cole. Mas como eu disse, nós somos fãs, não somos trouxas. A gente tem sim que ter os olhos abertos e acusar as pessoas que fazem coisa errada. Não é por isso que a gente vai deixar de gostar da pessoa, mas a gente tem sim que acusar os erros. Como eu disse, a gente tem que tomar cuidado, porque no caso do Cole nada foi confirmado, nada é concreto. Então eu não acho que cabe a mim ou a você vir aqui julgar e falar que tá certo, que tá errado. Mas a gente tem que informar. Eu acho que como influenciador aqui, como youtuber, eu tenho que contar pra vocês. Eu não posso simplesmente vir aqui e falar do Cole e só falar a parte boa da vida dele e tal, sabe? Ele é um ator, assim, que tá conseguindo desenvolver um bom personagem lá no Jughead. Ele tira fotos incríveis. E eu gosto do fato dele ser cêntrico e fazer coisas aí que ninguém tá esperando dele ser diferentão e tal. Mas é que também tem esse lado aí que a gente não sabe se é verdadeiro ou não. Mas é aquela coisa, né? Quando a gente é uma pessoa que se expõe na internet, a gente expõe só um lado que a gente quer que a pessoa conheça, né? Eu falo isso até por mim. Quem me acompanha não sabe quem eu sou de verdade. Vocês estão vendo o que eu tô querendo mostrar. Então é a mesma coisa com essas figuras públicas aí, como os atores de Riverdale e tudo mais. A gente nunca vai saber quem eles são de verdade. A gente tá vendo eles com um filtro. A gente tá vendo o que eles querem que a gente veja. E isso é até com as pessoas que a gente conhece na vida. A gente nunca sabe quem a pessoa é de verdade. Então eu tô falando tudo isso pra vocês não julgarem as pessoas nem acusarem, porque a gente não sabe quem elas são. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, clica em gostei, se inscreve no canal. E um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!